Eu não consigo perder peso, Renato. Eu não consigo perder peso. Minha balança não muda. Eu faço cardio, que é atividade aeróbica. Ando na esteira, corro na esteira, caminho na rua, faço bicicleta, faço transporte, faço aula. Eu reduzo a minha comida. Renato, eu juro pra você, faz dois meses que eu não como um pãozinho. Família pede pizza, eu não. Comem vocês. E meu peso não baixa nada. Faço musculação, Renato. Tô treinando direitinho. Gente, se eu subir numa balança, essas balanças de farmácia que coloca a IMC, que é índice de massa corporal, eu sou obeso. 100 quilos, sou obeso. Nem sempre a balança é o seu principal aliado. Mas sabe quem é o seu grande aliado? O espelho. O espelho e uma fita métrica. Uma simples fita métrica. Eu garanto pra vocês, uma fita métrica e o espelho. Uma fotografia a cada 15 dias. De frente, de lado e de costas. Junto com uma fita métrica, medindo a minha circunferência abdominal. É muito, mas muito mais precisa e eficaz do que uma balança. Porque é uma relação de densidade. Densidade é uma relação entre volume versus peso. E nessa relação de densidade, volume, o quanto espaço ocupa um corpo. Versus o peso, o quanto esse corpo pesa. Essa relação de densidade, músculo, pesa mais do que gordura. Então, um volume muito grande de gordura, pesa muito menos do que o mesmo volume de massa muscular. Então, quando você ganha um pouquinho de braço, quando você ganha um pouquinho de coxa, quando você ganha um pouco de glúteo, você está ganhando massa muscular que pesa. Quando você perde gordura, quando você perde linha de cintura, quando você vai ficando mais fino, proporcionalmente falando, ou seja, se a gente falar do mesmo volume de gordura para o mesmo volume de massa muscular, a balança vai trazer para você o quê? Um número positivo e não negativo. E isso é bom. E por que é bom ganhar massa muscular? Porque eu expliquei para vocês que a única forma de aumentar e acelerar o seu metabolismo e fazer com que você possa comer mais é sua taxa de metabolismo basal aumentando. E como é que você aumenta sua taxa de metabolismo basal? Ganhando massa muscular. Entendeu? Então, para de usar a balança como uma medida. Ela não é sua maior aliada. Entendeu? Tchau. 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 Legendas por Tchau.